Boa noite galera, hoje dia 25 de julho de 2017, mendigo treino na área, estamos aqui novamente para mostrar mais um dia positivo, foi lá, total 26 operações, lucro bruto 149 reais, prejuízo bruto 18 reais, saldo líquido total 128 reais, fechamos mais um dia positivo, hoje teve um loss de 10 reais, um loss de 3 reais e um loss de 5 reais, não dele jeito, porque o preço do loss está diminuindo galera, porque antes eu tinha uma política de estopar até no máximo 50 reais, só que cara, porque que eu vou deixar chegar a uns 50 reais, se eu estou vendo que eu posso estopar antes, então ao invés de deixar chegar a uns 50 reais, eu vejo que a operação está evoluindo contra, eu já estopo, entendeu, então eu não deixo ela evoluir muito, eu já percebo que ela vai dar ruim, já parou, opa, se eu invés de perder 50, eu perco 10 reais, entendeu, então eu estou desenvolvendo essa técnica aí de eu de estopar pequenininho, não deixar estopar mais grandão, então hoje o saldo foi positivo, né, fizemos 26 operações, 3 operações negativas e nenhuma zerada, mais um dinheiro positivo, estamos aqui em busca da consistência, né, no mini dólar, né, operei algumas operações eu fiz no mini índice também hoje, né, mas o foco não deixa de ser o dólar, tá bom galera, não deixe de dar o link no canal, tem o link do Discord, né, o canal de áudio que a gente discute algumas operações durante o dia e tem o linkzinho do grupo do Telegram também, tá, se inscreva no canal e participe aí da evolução do Mendigo Trader na área 2017, aquele abraço, tchau!